O último bloco do antenado de sexta, quanta coisa a gente já falou nesse programa aqui né, coisa demais, mas ainda tem coisas pra surpreender você. Essa notícia até interessante né, a gente vai falar um pouco sobre o uso de ferramentas, de sorteios para atrair pessoas à igreja. Isso aconteceu, um pastor ofereceu uma arma de fogo como prêmio para os fiéis que levassem visitantes aos cultos. Sabe o que eu trouxe? Traz com visitantes e fala, se você trouxer, eu vou sortear uma arma de fogo. Que arma é essa? Um fuzil AR-15, crente. Seria sorteado junto com um pacote de 100 cartuchos de munição. Mas a repercussão negativa na cidade com isso fez a denominação até suspender a ideia. O caso foi registrado na primeira igreja pentecostal de Aberdeen, em Mississipi, nos Estados Unidos, e foi denunciado por um grande blogueiro da cidade, John Curt. Após um amigo dele relatar a ele, o blogueiro, que foi a um culto desta denominação, pode passar aí gente, foi a um culto da denominação e ouviu do pastor auxiliar o incentivo que os fiéis convidassem amigos às celebrações. E como incentivo a igreja sortearia um fuzil AR-15 com munição, de acordo com a pessoa que visitou o amigo do blogueiro. O pastor se referiu até a arma como uma máquina de matar, num contexto voltado a caça. Quem conhece Mississipi é só mato, então é um contexto mais voltado a caça, tá gente? Vamos também pegar isso e ter que querer adaptar pra cá, que já é outro contexto. Mas isso é algo muito comum, né? Na região é praticado por famílias inteiras nas épocas pré-determinadas. De modo diferente, uma igreja no Brasil, não vou citar o nome não, tá escrito ali no TP, mas eu não cito. No Brasil já fez sorteios de motos e carros para atrair pessoas a reuniões. A minha pergunta é, claro que a gente foi pra um absurdo de, enfim, né? Mas ele ia receber no final do culto, todo mundo indo embora, ele ia receber ainda no... Não sei como é que é, mas... Eu só tenho até pra ser um pouco mais humorado, a gente acabou essa semana... Mas o que vocês acham assim de, não de AR-15, a gente não vai falar nem desse contexto, ainda mais na cultura que a gente vive em Rio de Janeiro, isso é totalmente complicado, mas de incentivos para você trazer um visitante. Olha, quem trouxe a visitante vai sortear uma moto, quem vier, a gente vai sortear um carro. Em grandes celebrações, de vez em quando, existe esse tipo de coisa direto no Brasil, até em mídia. Você que vier, não sei o quê, vai ter sorteio de carro, sorteio de motos, pra você que vier pro culto. É até normal pra algumas pessoas, elas entram por aqui, saem por aqui, não ferem. Vocês já viram situações? Como é que vocês acham disso? Eu já preguei, já preguei numa igreja no congresso, era sexta, sábado e domingo. Só o pastor não ia atrair gente, não tinha que botar uma moto, era isso? Não, todo mundo, e tava lá, no dia que eu fui era uma LCD, uma plasma, né? Tava lá no Pupo, assim, do lado do pastor, né? E quem trouxesse mal nome de visitante, ia botando os números, cada visitante você tinha um papelzinho pra concorrer. Então se eu trouxe 10 visitantes, você colocaria 10 papéis em seu, aí, bora. Aí, no final do dia, no meu dia, foi uma LCD. Eu não sei se eu sou muito pra frente, eu não vejo maldade nisso. Eu, André, não sei. Era até a inauguração da igreja, foi o recurso que ele usou. A igreja, assim, não tinha muito... Eu calculei mais ou menos ali o que tinha ali, acho que era um micro-ondas, uma TV de plasma, e o terceiro também era um... muito bom também. O cara vai pelo plasma e vai transformado, o que é isso? O que chama atenção nisso é só a questão do fuzil. É muito exorbitante, não é isso? É, porque tem muita igreja que dá mesmo um prêmio, uma bíblia, pra quem trouxer mais visitante na Escola Dominical. Incentivo. Várias igrejas sérias. Igrejas sérias. Vou causar um choque, eu faço lá. Igrejas sérias, não tem problema, dá uma bíblia. Eu falei isso. Olha, se você vai ganhar um lanche na cantina, se trouxer... Não, mas é um prêmio. Bíblia, guitarra. Tá dando um prêmio, não tá dando um prêmio. Não é, sim, mas aí... O fuzil, eu acho que a diferença está no fuzil. De uma arma de fogo e de uma arma que vai acabar com o inferno. É, agora a diferença é no fuzil. Agora acontece o seguinte, pior, pelo menos ele materializou lá, disse, é isso aqui que eu vou dar. Em algumas igrejas que eu vou dar a bíblia. Agora tem muita igreja que está prometendo um monte de coisa. E não sorteia no dia. Não, mas é só pela fé. Você vem pra cá, tu vai ganhar carro, vai ganhar coisa, aí já é outro caminho diferente. Quer dizer, já está prometendo que se você vier pra cá, Deus vai te dar isso, vai te dar... Nunca é salvação. Ele não sorteia a bíblia, ele sorteia a palavra. É, e sorteia ela de uma forma assim. Dizer, se você vier pra cá, você vai ganhar isso. Sobre essa questão de prometer, a coisa está caminhando ainda, né? As coisas no trâmite jurídico e tal. Mas há alguns advogados, amigos nossos, que já recebeu, ele só não tocou pra frente porque ele era crente, mas já recebeu uma denúncia ou um pedido de processo, que o cara foi lá, ele botou o dinheiro que foi falado e foi dito que se botasse a oferta tal, ele receberia isso na casa dele. Não aconteceu. E estava escrito lá na faixa. Cabe perfeitamente. E aí ele entrou na justiça, esse advogado amigo não é crente, não quis. E tentou, diluiu, tirou da cabeça dele. Mas a coisa está crescendo. Vai chegar o momento que vai bater, bate na mão de um juiz, que também faz a mesma leitura, aí já abre um precedente, que é jurisprudência, o pessoal fala, o negócio vai embolar, porque está escrito na faixa. Você vai ter, no final de sete semanas, oito, oito semanas, você vai ter. E o cara casou o dinheiro e não recebeu? Aí já cabe perfeito. Morar um pouco. Um negócio desse, vai crente ou não crente, irmão. O cara está falando que em sete semanas ele vai ter a casa dele. Morar um pouco desse, pelo menos até agora. Então, sortear carro em moto é tranquilo. Não, ainda tem gente que está sorteando mundos e fundos, em nome de Jesus. É, se bem que isso aí não é bem sorteio. Eu vou na contramão disso. Eu vou só tirar aqui um celular aqui para o próximo curso. Não, mas eu não dei, agora eu tenha falado que fui, mas eu não dei minha opinião, né? É o incentivo errado? Eu vou na contramão disso, assim, eu acho que a motivação é errada. A motivação é errada. Eu acho que a nossa fé, ela é para ser passada gratuitamente como nós recebemos. A grande verdade é que nós pregamos o evangelho porque nós amamos a Deus. Nós pregamos o evangelho porque amamos a palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho porque nós queremos ver outras pessoas convertidas e nada mais. Nós não temos outra motivação. Não deveríamos ter nenhuma outra motivação e motivação dentro de nós. Ah, mas isso é um incentivo, isso não é motivação. Eu concordo, mas mesmo assim... O incentivo é... São duas coisas diferentes, né? Mas são duas coisas diferentes. Motivação é a coisa que você tem dentro de você. Incentivo é uma coisa que vem de fora. Mas mesmo assim, eu acho que o incentivo, ele complica a tua motivação. Porque você acaba impulsionando a si mesmo a fazer aquilo por aquilo que você vai receber. Eu ia levar meu vídeo nesse culto. Não vou levar nesse culto. Vou levar no próximo, porque é no próximo que vai vir o plasma. Isso aí, por aí. Já acabou com tudo já, né? O que eu iria falar é exatamente isso. Eu tenho... A gente, assim... Minha esposa é psicopedagoga e algumas coisas... E como eu falei, por ser crente, desde que ele nasceu na igreja, né? Cinco anos. Tem algumas coisas assim... E eu não tive essa etapa e ela, assim... Como uma criança, criança crente pensa, ela sai na minha frente. Porque a coisa... A experiência dela que eu não tive. Eu me converti com 18 anos. Então, às vezes eu falo com meus garotos lá, meus dois filhos, Ah, papai vai te dar um negócio aqui. E ela já me alertou nessa questão. Realmente tem esse perigo. Quando a gente fala de vai dar uma bíblia, vai dar um violão, ele fica mais no discurso, na ambiência do que está se tratando. Quando você fala de uma televisão que é um valor muito alto, de um micro-ondas, de um ar-condicionado, a gente está linkando a um bem que, de repente, pode ser um combustível, pode funcionar bem, como não pode funcionar. E o perigo é, exatamente... No próximo congresso, o que eu vou dar? Se eu não tiver... Ah, não tenho. Aí que a gente... O nosso povo... O nosso povo, como a gente trabalha com a questão pedagógica, infelizmente, a informação do nosso povo é essa. E cada vez mais está provando, né? Que a nossa... Infelizmente, as nossas informações, o nosso discurso, tem sido baseado pelo raso. Infelizmente. E a nossa realidade, no meio evangélico, né? O discurso tem sido muito raso. E aí, o que acontece? Você pode estar passando o ensinamento... Pedagogicamente, você pode estar se enrolando. Meu Deus, e aí piora. Faz isso então, não, paixão. Vamos esquecer das ideias. Da Bíblia, CD, é legal. Agora, fuzil é duro mesmo. Obrigado, pastor, pela presença de vocês aqui no Antenado na Geral. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenado. Um bom fim de semana. Deus te abençoe. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.